Bem, vamos para o pontapé inicial da decisão do Campeonato Brasileiro aqui em Porto Alegre. O Flamengo ficando à direita do seu vídeo nos primeiros 45 minutos. Vai sair o campeão brasileiro hoje aqui em Porto Alegre. Começa o Flamengo. Às 16 horas e 9 minutos. Júnior, o tempo que você vai acompanhar no canto do seu vídeo e a primeira bola tocada pela linha lateral com arremesso que favorece a equipe do Flamengo. É uma transmissão da Globo desde Porto Alegre. Saiu o arremesso para Júnior. Marcado por dois. Melhor para o ponteiro Renato da equipe do Grêmio. A bola não sai, saiu agora. José Assis Alagão demorou um pouquinho, mas marcou. O arremesso lateral pertence à representação do Flamengo. Vai para a bola Júnior. São os primeiros movimentos da decisão aqui em Porto Alegre. Renato. Daí para a Wilson da Dei. Lançamento até Baltazar. Paulo Isidoro fugiu pela meia-direita. Bom lançamento para Paulo Isidoro. Acreditou, ganhou, Peletro. Ainda ele. Bom domínio, Baltazar. Posse bola para a equipe do Flamengo. Leandro. Andrade. Lançamento foi feito pelo Lico. Lunes. Zico. Zico. Zico vai se mandar pela ponta esquerda. Ainda o capitão do Flamengo. Zico. E a bola desviada com arremesso para o Flamengo. Antes ele deu a falta. Uma entrada mais dura sobre o jogador. Zico na meia-esquerda. Campo de ataque da equipe rubro-negra. Júnior. Zico. Flamengo ainda. Zico. Colocou a bola entre as pernas de Batista. Grande lance para Nunes. De Leão. Leão. E uma cotovelada do Leão sobre o jogador Nunes. Foi clara a cotovelada de Leão sobre Nunes. Oscar Escúpero vai chamar a atenção de Nunes. Vai chamar a atenção do goleiro Leão. Vem já bem. Foi lá. Forçou. Não há dúvida nenhuma. E o Leão virou e deu. Ficou bem caracterizado. É uma jogada, inclusive, que mereceria até a expulsão do jogador. Foi agressão sem bola. Prova aí que talvez o Brenho hoje, com outros líderes, esteja querendo impor um outro ritmo a partida. E essa briga já vem desde o primeiro jogo. E o Nunes disse que depois da partida ia acertar contas com o Leão. Bom, que prova que o Leão, que é o jogador capitão, que deveria dar tranquilidade ao time do Grêmio, está muito nervoso. Mas que houve a falta, houve. O Escúpero foi andando devagarinho para dar tempo de ver o que foi fazer. Ele fez uma jogada política ali, e não de árbitro de futebol. Zico, lançamento é bom para a fita. Já marcava o Oscar Escúpero, a falta que favorece a equipe do Flamengo nas proximidades da grande área do Grêmio Porto Alegrense. Logo no início da partida. Começou quente o jogo aqui em Porto Alegre. Vai tentar dali Zico. Aí o goleiro Leão no detalhe. A barreira do Grêmio vai cobrir o canto direito do goleiro. Leão, Zico, houve desvio, fácil, Leão. Bom, Natal, bom, Natal. Desse remato conduz o Grêmio no comando, Baltazar. Andrade. Ele colocando pela linha do fúmulo ao primeiro escanteio para o Grêmio Porto Alegrense. Uma partida que não é amarrada, uma partida aberta, as duas equipes com a postura ofensiva. É o início de jogo bem diferente das duas partidas anteriores. Vai para a bola o ponteiro Renato. Zero para o Grêmio. Zero para o Flamengo aqui em Porto Alegre. Está aí o corte no desvio. Renato. Lá na grande área, Baltazar pediu. A bola fez a curva. Está fora. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. A bola colocada fora da grande área, uma ostentação para a equipe do Flamengo, Figueiredo. Leandro. Wilson Tadei. Figueiredo. Nova falta marcada pelo árbitro Oscar Stolfano. O Nunes saindo de campo para ser atendido pelo Dr. Célio Cotecchia. Flamengo já teve uma falta nas proximidades da grande área. Agora é a vez do Grêmio. Se bem que essa é mais longe, né? Lá vai Batista. Lançamento para Deleon. Renato na sobra. Raul. Bom tiro do ponteiro direito do Grêmio. Melhor ainda a presença de Raul. O Grêmio está com muita vontade, hein? Paulo Gidoro. Lá vai Paulo Gidoro para a grande área. Andrade. E na repetição, o tiro de Renato com a participação do goleiro Raul. Torcida do Grêmio acredita na marcação do primeiro gol nesse início de partida aqui em Porto Alegre. Cinco minutos. Raul. Está valendo. Tonho bateu para o gol. Raul. É esplêndio no goleiro do Flamengo. Bom tiro do ponteiro esquerdo. Tonho. Raul apareceu outra vez salvando o time do Rio de Janeiro. Veja como pegou bem na bola com a perna esquerda pelo alto. E o Raul excelente. Está aí a cobrança do escanteio. Olha a bola na grande área. Chica. Levando o Wilson Cadei. A descida é derrubada com nova falta marcada pelo árbitro Oscar Escófalo. Amanhã no caderno esportivo do Globo. Todos os detalhes da grande decisão Flamengo e Grêmio aqui em Porto Alegre. Andrade. Recebendo o Lico. Posicionamento do jogador Adilho. Vai o Flamengo. Lico. Wilson Cadei. Aula de goleiro. Renato pela ponta do seu Júnior. E o Júnior no inteligentemente matou o lance. Aliás, esse é o maior problema do Flamengo. Porque o Andrade já falhou numa cobertura do Júnior. E o Grêmio saiu por contra-ataque. Se há uma falha da cobertura, o Grêmio chega. Esse aqui é o problema da avançada do Júnior. E do outro lado também, né? De Leon. Daí pra Batista. Wilson Cadei. Zero para o Grêmio. Zero para o Flamengo. Em Porto Alegre. Raul já fez duas grandes defesas. Aperta Paulo Isidoro. Júnior. Tentativa de Tito. Daí pra Lunes. Vai Lunes pra grande área. O que é ninguém do Flamengo na grande área. Foi obrigado a prender. Melhor pra Paulo. César desviando pela linha das sociais do Estádio Olímpico aqui em Porto Alegre. O arremesso do Flamengo. Júnior. Marinho Júnior. Vai levando bem o lateral. Três na marcação. Batista. Acertou bem. Fez bom lance individual. Ainda Batista. De Leon. Procura garantir também a sua convocação. Lá vai Batista. Grande lance individual. Tem o Baltazar. Pra ele. Figueiredo. Leandro cortou. Leandro. Bom jogo. Uma autêntica decisão aqui no Sul. Lá vai o Flamengo. Adilho. Lá no comando. O Zico espera. Leandro passou. Adilho. Melhor pra De Leon. Para o time do Grêmio. Que graças a excelente presença do Batista. Domina melhor o meio campo. E tem mais alternativa. O Flamengo não conseguiu ainda. Jogada pela direita. E o Tito apenas compõe ali. A armação do meio campo. Sem que a bola tenha chegado. Livre para o Nunes. O Flamengo para o Dito. Paulo Isidoro. Para a equipe do Grêmio. O Tito como ponteiro. Ele é o Renato. Renato. Tita. Júnior. Paulo tranquilizou o lateral esquerdo. No clube de regatas do Flamengo. Ainda Júnior. E do banco do Grêmio. Sai a primeira instrução do técnico. Enio Andrade. Para que o ponta direita. Renato. Explore mais as jogadas pela ponta direita. Tita. Contra dois jogadores do Grêmio. Leva vantagem para o Flamengo. Adilho. Filho do Grêmio. Divide todas. Divide quase sempre ganha. Evidentemente que o que o Enio está querendo. É que o Renato não volte tanto. Para escorar justamente o contra-ataque. Se ele recua demais. O Grêmio já está se descendendo com o 9. Tem que ficar o ganho aberto na frente para o contra-ataque. Zico para Nunes. Bateu para o gol. Nunes para o Flamengo. Colomador aprofundado pelo Zico. Foi para a área. Bateu rasante no centro-esquerdo do goleiro Leão. Um para o Flamengo. Nunes. Zero para o Grêmio. Porto Alegrense. Numa grande jogada. Iniciada pelo Zico. Porém. E ele com muita felicidade inaugura o marcador. Dando grandes esperanças para a torcida rubro-negra. Que aliás. Vem em bom número a Porto Alegre. Uma jogada do talento e da genialidade do Zico. Que deu um gringo no pôr a jogada. Deu um belíssimo passe para o Nunes. Que mais uma vez. Marca sua presença numa decisão. O Flamengo que já entrou mais tranquilo. Com o distanço e tal. Com essa vantagem. É evidente que pode tranquilizar mais. No entanto. A torcida do Grêmio. Grita. Continua com alguma esperança e entusiasmo. E quem sabe o jogo não fica mais quente ainda. Um para o Flamengo. Nunes na marca de 10 minutos do primeiro tempo. Zero para o Grêmio Porto Alegre. Mundial 82. Todos em ação. Torçando por um Brasil campeão. Paulo Isidoro. Fica no ferreno. Jogador Ambradi. Marcavo. Escaristou por a falta. Favorece a equipe aqui do sul do país. Movimentação para o lateral direito. Paulo Roberto. Para quem gosta de estatística. Esse foi o quinto gol de Nunes no campeonato brasileiro. Levantou Paulo Roberto. Lá para a Grêmio Ara. Para Maltazar. O Grêmio vai partir todo para o ataque de Leão. De bola. Raul no canto direito. Amorteceu e pegou. Até agora realmente o Grêmio fica num dilema. Ou muda o seu esquema do jogo. Que é muito difícil. Porque o Grêmio está acostumado a jogar assim. Buscando o gol. Se se abre, evidentemente vai facilitar o trabalho do Flamengo. Se não abre, se não bate para cima, não tira a diferença. Porque já é uma situação braba essa. É, o Juarez. De certa forma, o Grêmio foi um pouco vítima agora. Também da postura um pouquinho mais nocensiva, né? O Grêmio entrou disposto. E no primeiro lance entre Zílio escolhido. Teve liberdade de manobra. E passou para o Nunes. Surgiu o gol. Levanta Leão. Baltazar. Tonho. Para Baltazar em profundidade. Na cobertura aparece Marinho para a equipe do Flamengo. Daí para Raul. Treze minutos do primeiro tempo aqui no Olímpico em Porto Alegre. Um para o Flamengo. Gol de Nunes. Zero para o Grêmio. Zico. Sai com liberdade aí pela meia direita. Vai levando o Flamengo para o campo de ataque. É a decisão do campeonato brasileiro para você. Batista. Está bem o Batista. Que beleza de lance de Batista. Baltazar do comando. Paulo Isidoro pela meia. Tregomal. Andrade. No comando seria para Nunes. Cobertura feita por Nilmar. Vai para Leão. Chamando o Deleon. Na esquerda está colocado o lateral Paulo César. É para ele. Vai para a cobertura. Figueiredo Paulo César. Paulo Isidoro pela meia. Olha o Renato se sentindo. Com perigo. Domingou. Olha o gol do Grêmio. O Júnior. Quando armou a perna direita. O lateral esquerdo Júnior. Chegou e dividiu. Grande oportunidade para a equipe do Grêmio Porto Alegre. Foi consciente o Júnior. Muito consciente. O Oscar Stoforo deu tiro de Neto erradamente. Diga-se de passagem. Luciano. Enquanto o Raul faz uma grande exibição. Eu e o Juarez Soares chegamos à conclusão aqui de que o Leão bobeu um pouquinho no gol do Flamengo. Uma bola que se ele fosse para o lado esquerdo, talvez segurasse. Não é o Juarez? E tem um porém também que é a matemática. O Grêmio deu quatro chutes no gol. Três grandes defesa do Raul. Eu somei aqui. Três vezes quatro. Não há de fora nada. Vai raiz quadrada. O Flamengo deu um chute no gol. Um a zero para o Flamengo. Confetação da equipe do Flamengo que vai vencendo aqui em Porto Alegre. Lico. Lutando com o lateral esquerdo, Paulo César. Procura evitar a saída. Conseguiu. Lico. Fica no solo. Marcou o Esculpão. A falta para a equipe rubro-negra da Gábia. Andrade. Júnior. Bom lance. Adílio. Para Zico. Ganhou. Ainda Zico lutando contra três jogadores do Grêmio. Renato. Levou o Leandro. Desce com muita vitalidade o jogador Renato pela meia esquerda. Foi falta. Lançamento de Wilson para bem. Para Tonho. Saiu Figueiredo. Foi lá para a cobertura. Bloqueou no primeiro cruzamento de Tonho. Ganhou um arremesso lateral para a equipe do Grêmio com o primeiro esquerdo. O Leandro. Não tinha outra alternativa. O escanteio é do Grêmio. Sempre mais uma perspectiva. Raul procura acalmar a sua retaguarda. O Leandro. A mais sonho. Rançamento fechado de Leão. O desvio foi do zagueiro central, o Neumar. Mundial 82. Todos em ação torcendo por um Brasil campeão. Está jogando o Flamengo. O Zico com muita habilidade. Ganhou do Wilson também. Batista. Marinho. Vai para Júnior. O Zico. Do outro lado viu bem. O Lico. Leandro ao seu lado. Vai embora Lico. Adílio. Leandro. Ameaçou o cruzamento. Preferiu o Tita. Cruzamento é para Nunes. Desviou de leve. De leve é o Paulo Roberto. Júnior ficou. Renato. Tem Paulo Vitória pela meia-direita no comando. Baltazar. Bem marcado ali pelo Figueiredo. Mas foi empurrado o São Clamante do Grêmio. Cobrança para o lateral direito. O Paulo Roberto. Um para o Flamengo. Nunes. Zero para o Grêmio. Paulo Isidoro. Raul. Bem atento. Bem atento o goleiro do Flamengo. E além de tudo. Na chama a atenção da retaguarda. Orienta. Mostra as posições. Raul está meio antigo. Tem experiência. Só de túnel ele tem uns 30 quilômetros. Ou mais. Agora. O Grêmio tem que arriscar alguma coisa. Para sair para o contra-ataque. Por que não puxa o Paulo Isidoro? Não põe na ponta direita? Não diziu aqui. Pegou a bola aqui. Mete o ponta direita. Porque senão não sai disso. Não é mais. Observação. Está certo, Juarez. Agora o meio campo do Grêmio sente hoje a melhor marcação do Flamengo. Com o recuo do Tita. Pouca abertura do Andrade. O Flamengo concentrou o jogador do meio campo. Exatamente para atrair. E conseguir um pouco até agora. A defesa do Grêmio. A defesa do Grêmio. Lico. Adilho. Lico pela direita. Zico no comando. Que bola. Tocou para o Nunes. Olha o gol. Pateu. Leão. Esplêndida intervenção do goleiro Leão. Zico. Rolou para o Nunes. Que invadiu para fazer o segundo gol do Flamengo. E o Nunes agora discutiu com o zagueiro de Nilmar. E coubeu o goleiro Leão. Apartar a briga dos dois. E cartão amarelo para o Nilmar. O Nunes vai arrumar a confusão. Não demora muito. O que aconteceu com o Nunes. É que ele deu uma entrevista aqui. Dizeram que ele ia acertar contas durante o jogo. Com um jogador que ele não citou o nome. E usou um adjetivo meio feio. E parece que é o Leão. Porque ele está muito nervoso o Nunes também. Há uma dúvida. Se é o Leão ou se é o próprio Nilmar. Se os dois deram declarações ofensivas ao time do Flamengo. Após o último jogo. O jogador é o Leão com segurança. É, e até agora nessa brudinha particular, né Luciano. O Nunes leva a vantagem. Está perturbando tudo por ali. E já fez seu gol. De Leão. Passamento lá para Paulo Isidoro. Chegou um pouco tarde. Na marca dos 20 minutos deste primeiro tempo. 1 a 0 para o Flamengo. O arremesso é do Flamengo. Leandro. Figueiredo. Figueiredo. Leandro. Zico. Paulo César ganhou. De Leão. Procura tranquilizar ali. Wilson Tadei. Passou Paulo César. Wilson Tadei. Lançamento é bom. Figueiredo está sempre ali atrás do Leandro. Ganhando todas para a retaguarda no Flamengo. Adílio. Ficou apertado. Adílio. Boa visão. Andrade. Júnior vai descendo na posição de comandante de ataque. Tita. Mundial 82. Todos em ação. Torcendo por um Brasil campeão. Esse é o técnico do Grêmio, o Enio. Estava em segundo plano, né? Júnior. Recuperação de Paulo Roberto. Paulo Isidoro. Renato. Baltazar do comando. Com ela na general direito, Paulo Roberto. Renato para Baltazar. Bota que foi feito pelo jogador Figueiredo. Tita. Zico. Vai para Tita. Nilmar muito mais com ela. Confessou ali na grama, que estava mais alta, né? Arrumou um arrevesse lateral para o time do Flamengo. E o Tita ironizou a jogada do Nilmar. Depois que o Nilmar colocou a bola para a lateral, ele riu do zagueiro do Grêmio. Reposição para o time do Flamengo, que vai vencendo aqui em Porto Alegre. 1 a 0 gol de Nunes, na marca dos 10 minutos. Júnior. Andrade. Zico. Lico. Levou, viu, são, padei, bateu para o gol. Ainda o Lico. Deleon. O que tinha de gente na retaguarda ali. Bola de graça para o time do Flamengo. Uma informação sobre o time do Grêmio. O Grêmio, depois do jogo da última quarta-feira, realizou dois coletivos. E nos dois coletivos, o Enio Andrade armou o time dele atrás. Com um papel hipotético que o Flamengo iria atacar. E a preocupação dele era que o time contra-atacasse com o Wilson Padre pela esquerda. Ela não valia mais nada, estava em posição irregular, jogador Nunes. Com o Wilson Padre pela esquerda e o Paulo Isidoro pela direita. A verdade é a seguinte, para quem já assistiu luta de boxe, o Grêmio saiu atacando, batendo, de repente tomou no fígado, Nunes. Está torto até agora, não se arrumou o time. Zico levou o Batista. Adilho. Na ponta direita, Lico. O Enio e Leandro. Leandro. Flamengo rondando ainda no campo de ataque. Leandro. Tonhos foi pintado. Lico no cruzamento. Wilson Tadei. Leandro permanece. A equipe rubro-negra. Adilho. Levou, ganhou bem, cruzou mal. Toque no rebote. Júnior. Colocou pela linha de lado o arremesso lateral para a equipe do Grêmio, o Porto Alegrense. Além do problema psicológico, o Grêmio é visivelmente a equipe nervosa, há o problema táctico também. Porque a vantagem do Flamengo obriga o Grêmio a atacar. E o Flamengo procura exatamente atrair o meio-campo, a defesa do Grêmio, para jogadas rápidas ali, movimentando o Tita, o Nunes, o Zico e até o Ligo. E já está descobrindo alguns caminhos bem objetivos pelo setor direito. Levantou Paulo Roberto para a equipe do Grêmio. E o Paulo Isidoro ficou no sanduíche lá, foi o presunto do sanduíche. Lipo. Andrade. É do Grêmio, é do Grêmio. Baltasar do Fomando, lançamento é para ele. Tentou Baltasar, Paulo Isidoro, Raul. Mundial 82, todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Devolve Raul. Bateu com força para o campo de ataque, De Leon. Pela meia-direita, Paulo Isidoro. Renato mais aberto, Paulo Isidoro errou. Júnior. Raul. O time do Grêmio está insistindo muito pelo setor esquerdo e defesa do Flamengo, pelo seu setor direito de ataque. O Flamengo mais ou menos já entendeu isso e há muita cobertura por ali. Não sei se o Juarez concorda comigo, era a hora do Grêmio forçar um pouco o jogo pelo outro setor, pela esquerda, onde talvez a defesa do Flamengo seja mais vulnerável. O diabo é ter esse Tonho também, ponto é meia, ele era meia no Internacional, então está quebrando o galho na ponta esquerda. Eu acho que o Grêmio vai virar, se conseguir virar um a zero para o Flamengo, no segundo tempo é que vai soltar um pouco. Porque não é possível que o time que pretenda ser campeão comece no esquema e termine no mesmo esquema em desvantagem. Leandro tomou a falta para a equipe do Flamengo, Tito aí pela ponta esquerda. Paulo Roberto. Renato. Descendo pela faixa de sombra aqui no gramado. Levou com facilidade o Andrade, o Júnior voltou. Renato. Muito ingênuo, muito ingênuo. Júnior ganhou bem o lance para o time do Flamengo. O que eu acabei de falar, Luciano, fica um pouco difícil para o Grêmio usar velocidade aí no setor do Júnior. Nova falta que favorece o time da Gábia, um a zero para o Flamengo, gol de Nunes, aos 10 minutos deste primeiro tempo. E no banco de reservas, o Grêmio tem um ponto esquerdo ofensivo. É o número 16, Odair. Você acompanhando 25 minutos deste primeiro tempo. Nunes. Olha o que ele arrumou. Ele deu um presente para o Baltazar. Baltazar, Paulo de Bola penetra. Do outro lado. Que bola! Olha o tiro. A direita perde o gol, o Grêmio nos pés de Tonho. Numa jogada infantil, numa jogada de brincadeira do Nunes. Baltazar armou o contra-ataque e rolou com açúcar. Tonho bateu com o pé errado, né? Bateu com o pé direito. Porque todo o time do Flamengo vai em cima do Nunes, dá uma bronca incrível. Olha o Zico bronqueando com ele. Ele não tem nada o que fazer ali atrás. É, Nunes é um dos poucos jogadores do Flamengo que não pode ficar fazendo categoria perto da área porque é um perigo. A jogada quase que saiu o Tony, que não pegou bem na bola. Mas o Grêmio pode existir pelo setor esquerdo. Uma decisão com muita emoção aqui em Porto Alegre. 1 a 0 para o Flamengo. Paulo Isidoro. Paulo César. Abertura até Paulo Roberto. Já ficou Tita. Vai embora Paulo Roberto. A ideia era ótima. O Baltazar esperou e a bola foi tocada com muita força. Baltazar também é o Nunes do lado do Grêmio. Faz gol de vez em quando, né? Agora esse Nunes, a sorte que ele tem, fez jogo contra o Atlético na decisão. Fez contra o Vasco e fez no Liverpool. Ele tem cinco gols no campeonato. Mas ele acho que já passou na frente do Júnior. Porque o gol que ele fez hoje aqui vale uns 17 gols. Deve ter uns 23 no campeonato. A bola foi praticamente recuada para os braços do goleiro Raul. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Nunes, brigava ali Nunes. Deleon. E o Cidadeiro está mostrando para o Deleon que a jogada é essa. Saia aí pela zaga lateral direita. Nilson Tadei. Fugia Paulo Isidoro. É ele. Paulo Isidoro vai para a grande área. O Baltazar, ele ameaça. Quando ele recebe o lançamento, ele não vai. Então dá a impressão que o Paulo Isidoro deu errado a bola. É, passos equivocados para os pitados fora do tempo certo. E também a cobertura do Flamengo. Muito presente, principalmente aí pelo setor esquerdo de defesa. Agora o Flamengo perdeu um pouquinho a iniciativa de ataque. O Grêmio se recompôs parcialmente. O Lico, na sobra para a equipe do Flamengo. O Leandro vai com ele. O Lico, o Tonho. Adilho. Andrade. Perceba você, Tita. Melhor para o time do Grêmio, Paulo Isidoro. Paulo Roberto. Ficou Tita. Isidoro. Rapidinho. Lançou no Tita. Júnior. O Zinizei. Daqui a pouquinho você vai ganhar a marca dos 30 minutos deste primeiro tempo aqui em Porto Alegre. 1 a 0 para o Flamengo. Nilson está bem. Classe normal, o Flamengo está em cima. Zico. Ele de novo. Nunes. Leandro. De presente para o Tonho, de presente para o Tonho. Falta, né? Falta marcada pelo Chócaro. O que o Paulo Sérgio está reclamando o Leandro aqui de Porto é um negócio incrível. O Leandro vai lá para o meio da área e o Figueiredo tem que vir toda hora aqui do lado direito e cobrir o Leandro. Júnior. Júnior. Se acompanha a retaguarda do Flamengo. Sai jogando com o Adílio e daí para Júnior. Ganhou o ponteiro. Vai embora, Renato. Fica a tita. Boa perspectiva. Bom ataque. Andrade. Andrade em todas aparece. Em todas. É um jogador fundamental hoje aí no bloqueio do Flamengo. E o técnico que está fazendo tem razão. O Leandro é um ponto ainda falho na defesa do Flamengo. Além de uma pirula ou outra sempre a mais. Novo escanteio para o time do Grêmio que vai perdendo por 1 a 0. Levantou o Renato. Zico. Líderou na grande área. Tita. Nunes livre pela meia. Viu, São Tadei cortou. Tomando os laterais do Flamengo. Aqui não é qualquer um que pode ocupar a posição do Figueiredo. Porque os laterais avançam muito. Então o Figueiredo joga leal. Antecipa bem. Não dá um ponto a pé por trás. Tem personalidade. Divide. É honesto. Inteligente. Coisa louca o Figueiredo. Júlio. Adílio. Olha o tita colocado ali pela meia esquerda. Zico pelo tomando. Nunes também. Estava impedindo o Nunes. Esperou sair. Lico. Abriu mal. Mundial 82. Todos em ação. Torçando por um Brasil campeão. Melhor para o time do Flamengo. Zico pela meia direita. Lá no comando vai fugindo o Adílio. Tita. Nunes. Boa tabela. Nunes cruzou. Carimbou o jogador do Grêmio. Nilmar. Entre as pedras do Nunes. Mas ganhou o centroavante ainda. Zúlio. Bola de primeira. Defesa do Grêmio fica favorada. E o Andrade pegou mal. Olha aí. A defesa do Grêmio joga tecnicamente muito mal. Sempre colocada, errada no lance. Há um nervosismo incrível. E até o Deleon. Até aqui não repete as duas atuações até hoje. Um para o Flamengo. Zero para o Grêmio aqui em Porto Alegre. Deleon. Baltazar. Controu mais duro ali o Figueiredo. A falta foi marcada. Paulo Isidoro. Na direita para Renato. Júnior. Brincou. Brincou ou perdeu? Não pode brincar em futebol. Tadinho. Domina o interno da grande área. Tira ali para a insatisfação do torcedor. Não pode. Tem que tocar essa bola rápido. Porque em futebol, no jogo desse tipo, todo mundo divide. Todo mundo. É, a torcida do Flamengo deve estar apavorada aí. Com esses grilos, essas pirulas perto da área. E Júnior tinha feito uma grande jogada. Quase entregou o ouro para o grano. E o Raul, que você viu no detalhe agora, chama a atenção de todo mundo na retaguarda do Flamengo. Zico. Lá vai Tita. O Romualdo, a Cicílio, chamou a atenção do Oscar Escoe para o parafalto. E o Oscar Escoe para o atendão. O Bandeirinho não pode marcar a falta, né? Ele apenas diz, ó, eu vi isso daqui, tudo bem. É, mas eles têm um trato porque o Aragão, que o pessoal chama lá em São Paulo de Aramengão, também está marcando a falta, sem problema. Sobrança para a equipe do Flamengo. 1 a 0 vai vencendo aqui em Porto Alegre. Levantou o Leandro. Wilson Cadeiro. Sonho. Na dividida, Leandro sentiu o ponto a zero. Balcazar. Paulo Isidoro. Vai lá pelo Niolo. Ainda Paulo Isidoro abrindo para Paulo Roberto. Cega o Grêmio. Paulo Isidoro. Paralizou a partida, paralizou. Falta para a equipe do Grêmio e o Leandro, que vai ser convocado amanhã. Deve ser convocado amanhã. Fica no terreno. Parece que a conclusão do lateral direito não é brincadeira não, hein? O Fernando Santana que está vendo a partida, o doutor Neymar Lasmar deve estar muito preocupado. Vai ser retirado de maca o lateral direito, o Leandro da equipe do Flamengo. E já está aquecendo no banco do Flamengo, o lateral direito, o Antunes, do time juvenil do Flamengo. Na lista do Pelé, além do Leandro, estão o Dico, o Júnior, o Falcão e o Diceu. E possivelmente o Batista ou o Adilho ou o Bipa. Sobrança para a equipe do Grêmio. Paulo Roberto levantou do outro lado, o Galeão. Aí no Grêmio. Raul. Olha o Tonho. O Tonho agrediu o Figueiredo, deu um soco no Figueiredo. A confusão agora na área do Flamengo. Olha o lance aí. É aquele detalhe. Vamos ver do outro ângulo. De outro ângulo. Saiu apenas o cartão amarelo para o Raul, que reclamou. Bom, basta o Gerson. Não. O replay mostra que o jogador foi na bola e que o jogador do Grêmio forçou a caída. Não de pena. O jogador do Flamengo, evidentemente, foi dar realmente na bola. Como ele pegou a bola? O tornozelo estava no meio do caminho. Ele pegou também. O jogador do Grêmio se atirou. Talvez tenha sido esse o erro cometido pelo jogador de forçar a caída. Se ele caísse normalmente, né? Agora o escôfaro está meio perdidão no jogo. Não está aquele escôfaro de personalidade. Não está, não. Eu concordo inteiramente o que eu tive com o Juarense. A gente sente falta de um juiz com mais personalidade para essa decisão. Ele quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. O Figueiredo está voltando ao campo agora. Ele saiu puxado por um jogador do Grêmio, precisamente o Renato. E o Domingo Bosto, supervisor do Flamengo, está saindo de campo. Ele estava lá dentro discutindo com o juiz. Olha, e para felicitar do torcedor brasileiro, que quer ver a sua seleção cada vez mais forte, o Leandro retorna. Parece que não houve nada com ele. Estamos aí, às portas de uma Copa do Mundo. O time do Flamengo quer ganhar. Há tempo o time do Grêmio, é claro. Mas fica nervoso. E os caras de tempo precisam se mexer mais, né? Está muito pesado, os caras de tempo. Está gordão. Não se mexe bem no jogo, não. Está pesado e raciocínio também. Ele perdeu o controle do jogo. E aí, o esboço de violência, a gente vê aí tranquilamente. Cobrança de falta para a equipe do Grêmio Porto Alegrense. 1 a 0 para o Flamengo. Primeiro tempo aqui em Porto Alegre. Paulo Zidolo ali. Marinho. O que o Marinho fez? Olha a chance do Grêmio. Apareceu o Andrade tocando pela linha de fogo. O Marinho deu um bico para trás. Novo escanteio para o Grêmio. A pressão continua aumentando aqui no Olímpico, em Porto Alegre. Todo o time do Grêmio vai para a grande área. E você revendo esse lance de real, querido? Cobrou Renato. Deleon. Vai fora. Mundial 82. Todos em ação torcendo por um Brasil campeão. Bateu o Júnior. Tita. Batista. Tocou de cabeça Paulo Roberto. Antes de houver falta. Vai Batista. Lançamento para Paulo Isidoro. Andrade. Raul. Confertação rápida de Raul. Batista. Wilson Tadeiro. Paulo Roberto. Para você ter uma ideia de disposição no campo de ataque. Ganhou a falta. O Baltazar está lá no comando pedindo bola. Exagerou Renato. Zic. Batista. Paulo Roberto. Vai na base do físico. Daí para Paulo Isidoro. Marinho quase ficou. Ainda Paulo Isidoro. Telegrafou muito. Avisou muito do cruzamento. Marinho escorou. Essa é a diferença. Porque enquanto o Nunes é um goleador. E o Baltazar também é. Fazer um jogador dependente. Ou da bola que vem do fundo. Ou de um passe. Como o Zico deu para o Nunes fazer o gol. Esse toque de genialidade do craque é que o time do Grêmio não tem. Então está na base do vamos que vamos. 40 minutos e 20 segundos do primeiro tempo. Porto Alegre direto para você. 1 para a equipe do Flamengo. 0 para o Grêmio. Levantou Renato. Wilson Tadei. O Nunes olhou. Com a frente do Vista Tadei. Depois saiu da frente. E ele bateu por gol fácil ali. Raul. Repare. Estou com liberdade. Decida do Flamengo. Tita. Leandro. Tita. Pode conduzir mais se quiser. Leandro. Virando o Lico. Andrade. Adílio. Toca a bola o Flamengo. Chega o Flamengo para Nunes. Paulo Roberto. Renato. Ben Júnior. Tita. De Leão. Andrade imediatamente abrindo lá para Lico. O apoio de Leandro. Lico. Aí no lateral do Flamengo. Renato na antecipação. Falca cometida pelo jogador Zico. Sobre Paulo Isidoro. 41 minutos e 40 segundos deste primeiro tempo em Porto Alegre. Um para o Flamengo. Zero para o Grêmio. Paulo Isidoro vai penetrando. Seria para ele. Andrade sempre ou na antecipação ou na cobertura. Adílio. Pode-se enfiar mais o Lico. Chamou a jogada. Chamou a marcação do Batista. Adílio. Zico. Na ponta esquerda para Nunes. Zico que amanece no comando. Vai para a grande área Zico. Nilmar. Isidoro. Mundial 82. Todos em ação torcendo por um Brasil campeão. Renato. Ganhou. Canhola. Pode até ir para a grande área. Preferiu o cruzamento. Lá para Tonho. Nilson Tadei. Paulo César. Pastor Figueiredo. Batista. De frente de lá. Nunes. Zico. Zico esporou. O Flamengo foi o time mais consciente nesse primeiro tempo. O Grêmio sentiu o gol do Nunes. Não teve força para se recompor como se recompôs em outras oportunidades. Mas chegou em determinados momentos para equilibrar novamente a partida. Então acho que para o segundo tempo. Quem perde um campeonato por um gol, perde por três, por quatro, por cinco. Acho que o Nunes, quem substitui no Brasil é o relógio. Quando dá 15 minutos no segundo tempo ele faz a modificação. Acho que ele vai abrir o ponto à esquerda com o Odair. Para forçar um pouco mais o ataque. É a chance que o Grêmio tem. Ficando nesse esquema de jogo. Não vai furar o bloqueio do Flamengo. Tem que aproveitar as descidas do Leandro. Meter o Dair na esquerda. E puxar o Neguinho para a ponta direita. O Paulo Isidoro. E tentar sair para o contra-ataque. É a única chance que o Grêmio tem. Fora isso. Giurufi não vai cantar mais, meu amigo. Olha, o time do Flamengo mostrou que tem mais alternativas. Mostrou um time tranquilo. Mais consciente. Contudo, esse marcador de 1x0 me parece um pouco injusto para o time do Grêmio. Que mesmo na base da confusão, teve mais presença. Exigiu do Raul duas ou três ótimas defesas. Eu acho que o empate teria sido um reflexo melhor do primeiro tempo. Ainda assim, acredito que o Flamengo esteja mais firme no jogo. Em tese, com mais condições de segurar esse resultado. E de se aproveitar do desespero do Grêmio. Através de talento, dos ídolos recursos. De habilidade individual de vários de seus jogadores. O Grêmio realmente tem muita dificuldade no ataque. Esse Renato me parece um jogador bom. Apesar de lutar com o problema da marcação. E o Odair poderia realmente ser uma boa opção para o segundo tempo. Paulo Isidoro criou para o Zico. Oscar Skoufaro olhou para o relógio. Acabou em Porto Alegre. Primeiro tempo encerrado. Um para o Flamengo. Gol de Nunes. Zero para o Grêmio Porto Alegrense. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Um minuto. Se a partida terminar empatada, teremos a prorrogação. O placar é de um para o Flamengo. Zero para o Grêmio. E é o Grêmio quem parte para o campo de ataque. Paulo Roberto levou. Lançamento para Baltasaro. Toque de cabeça. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Lançamento para o goleiro Raul. Nenhuma alteração nas duas equipes para este segundo tempo. Vai levantar Raul. Amanhã no caderno esportivo. Mais do que especial na sua edição de O Globo. A grande decisão do futebol. A tumultuada corrida de Fórmula 1. Tudo a cores. Amanhã em O Globo. Sonho. Vai para Paulo Isidoro. Sonho. Dividia com o Júnior. Melhor para o ponteiro direito, o Renato. Paulo Isidoro. Vai na base da velocidade. Andrade. Sempre o Andrade. Protegeu. Leandro. Na dividida. Wilson Cadei. Mas o árbitro já marcava a falta para a retaguarda do Flamengo. O Andrade é o grande destaque. O Flamengo, por ponto de vista técnico, faz até aqui uma partida impecável. Lançamento de Júnior. Batista. Wilson Cadei. Baltazar pegou na sobra, batendo para o gol à esquerda do goleiro Raul. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Mundial 82, todos em ação, torcendo para o Brasil campeão. Adílio. Adílio. Voltava Baltazar, Adílio ganhou a falta, levou Zico. Nunes colocado lá pela ponta esquerda, a tinta vai aparecer. Nunes. Rebateu Nilmar. Renato. Tem dois. Andrade. Está aí para os braços do goleiro Raul. Três minutos do segundo tempo aqui em Porto Alegre. Um para o Flamengo, gol de Nunes, zero para o Grêmio. Nilmar. Tita. Andrade. Vai estar mais Lico. Preferiu Lico. Batista. Gostamento na ponta direita para Renato. Ganhou na velocidade, vai para a área, foi derrubado. Foi derrubado. E mais uma vez, o jogador Andrade, que na cobertura acabou matando o ataque do Grêmio. Mas uma coisa está ficando clara, hein, meu irmão. Quando o Júnior desce, para voltar, ele precisa pegar o trem das ônibus para voltar, porque não está voltando não, hein. Cobrança de falta para o Grêmio Porto Alegre, nesse reinício de partida em Porto Alegre, vai perdendo por um a zero. Vai bater o palmo. Roberto, hein. Chuta forte. Batendo para o gol, uma bomba. Não espalmou. Wilson, está bem. Ajeitou na grande área. É escanteio. É escanteio para o Grêmio. Sai a repetição, um tiro fortíssimo. São Paulo Roberto. Bateu o escanteio Tonho. Andrade aliviou. Zico vai completar. Nunes vai fugindo pela meia-esquerda. Zico vai levando. Saiu o lançamento para Nunes. Impedido. Marcava José Assis Aragão. Mas ficou errado. O Flamengo não estava impedido, não. O time do Grêmio reforçou um pouco o seu ataque pela direita. Com a maior presença do Paulo Roberto e o Paulo Isidoro também se aproximando do setor do Renato. Porque o Enio Andrade descobriu que no primeiro tempo a cobertura do Flamengo estava muito forte, muito tranquila por ali. Passou a primeira falta cometida sobre o jogador Zico. Tita movimenta para a equipe do Flamengo. Andrade. Lico. Virou de cabeça lá o Tita. Leão. O técnico Enio Andrade manda que o Grêmio saia para o ataque em velocidade. Paulo Isidoro. Júnior. Adilho. Com liberdade, com criação, lá vai Adilho. Lico. Triangulando. Leandro. Passamento para a grande área, Deleon, bateu mal. Neumar. Deleon bateu de Trivela para trás. O escanteio é para o time do Flamengo. Quarto zagueiro, Neumar, além de jogar, ainda tem que marcar o Deleon. O Lico. Seis minutos, segundo tempo, Porto Alegre. Um a zero para o Flamengo nessa decisão do brasileiro. Leandro. Mais um escanteio. Mais um escanteio para o time do Flamengo. A gente vai acompanhar com muito carinho a cronometragem nesse segundo tempo. São sete minutos. Autorizou. Oscar Esculpado. Afastou Neumar. Tem condição legal. Leandro. Batista. Evitor. O arrevesse lateral vai marcar o Bandeira para a equipe do Flamengo. Leandro. Adilho. Tiro de meta e reclamações. Na zaga do Grêmio. Contra o Bandeira ali, José Silva Aragão. Há uma curiosidade nesse segundo tempo, se saber como é que se comporta o Zico, que é um jogador que, taticamente, no primeiro tempo, se colocou esplendidamente. Não foi o mesmo jogador brilhante, mas decidiu o jogo apenas num toque de bola. Quer dizer, ele está se colocando mais na intermediária, armando mais o time do Flamengo. E, realmente, essa é a diferença do jogo. Ele fica apagadão. De repente, aparece e decide o jogo. Além disso, Juarense, além desse recuo do Zico, o Adilho marca mais também. E o próprio Tito, ao mudar de posição, como agora vocês veem, é um jogador utilíssimo na marcação. O Flamengo ganhou com a troca de posições, embora o Lico não funcione lá muito, como se esperava, na direita. Tito. Júnior. Ficou caído na lateral direita do Grêmio, Porto Alegre. O Paulo Roberto. Zico. Pelo lado esquerdo, com o Júnior. Adilho. Não conseguiu sair da falta cometida pelo central, o Nilmar. Mundial 82, todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Cobrança para o time do Flamengo. Adilho, Tita Nunes, da grande área. Zico está fora dela. Para Nunes. Passou pela bola, levando muito perigo para o Leão. Veja como a bola cruza toda a extensão da pequena área. Saiu o Grêmio. Nove minutos no segundo tempo, um a zero para o Flamengo. De Leão. De Leão. Tonho. De Leão. Boa bola para a Vilsson também, tem Baltasar. Olha o Paulo Zidoro, Baltasar. E empolou o cerrado de forma que chega a irritar o próprio torcedor do Grêmio. Paulo Zidoro estava livre, livre pela meia esquerda. Ganha o Grêmio. Tonho. Esse cara é esforço, ele está com um apito que ninguém ouve. A torcida do Grêmio pede a entrada do ponta de lança Paulinho. Ele está no banco, é o número 15. O banco completo do Grêmio tem o goleiro Remy, número 12. Baideck, número 13. China, número 14. O próprio Paulinho, número 15. E o ponto esquerdo, Odair, 16. O banco do Florento tem o Tantarelli 12, Antunes 13, Vítor 14, Topeia 15, Reinaldo centra-avante, número 16. Baltasar arrumou o escanteio pela ponta esquerda. Vai bater Tonho. Milmar na grande área. Ele cabeceou. Olha o Paulo Zidoro. Olha a confusão. Vai entrar essa bola e entrou, hein? Foi bom no Grêmio. A bola entrou e você vai rever. A bola entrou e você vai rever. Se eu errei, olha aí. Veja nessa confusão, quando todo mundo empurrava todo mundo. Aí que tá o detalhe. Não dá pra ver, hein? Daí não dá pra ver. Agora, daqui onde a gente estava, o Juarez e o Márcio Guedes vão dar a sua opinião. Márcio, olha, a conclusão é o seguinte. Pelo replay, não dá pra ver bem. Vamos lá agora, a reflexão. É, a bola ultrapassou ali a fatal. Também concordo que o Luciano pegou. Não há dúvida nenhuma de que a bola entrou. Veja de novo. Por esse ângulo, fica claro que a bola entrou. Escóforo com reflexo muito ruim. Olha aí. A bola entrou, foi tirada de dentro do gol. Aliás, meu amigo, vindo do Oscar Escóforo, não é novidade nenhuma, né? E o Bandeira do outro lado, o Romualdo Artefile. Ele olhou pro Romualdo. Ele olhou. O Romualdo disse que não ouve nada. Ele pegou e não deu nada. Agora, palmas para os cartolas do Grêmio, do Flamengo, para cobrar. E resolveram tirar o Zé Roberto Raia da decisão. O juiz teve duas esplêndoas atuações para inventar aí um trio de árbitros. Justamente que tiveram a pior participação no campeonato. Permanece um para o Flamengo, zero para o Grêmio aqui em Porto Alegre. Vai levantar o Leal. Para a sorte do Oscar Escóforo, a bola não saiu, quer dizer, o jogo continuou, né? Tem isso também. Adílio, Zico. Boa bola deixada para Júnior. Vai bem na velocidade pela ponta esquerda. Nunes lá pelo comando. Cruzamento é para ele. Deleon. Batista. Wilson Tadei. Baltazar. Árba Sobrei. De cima de Renato. Baltazar pela meia. Paulo Ejidoro no comando. Já vai Baltazar. Falta. Falta anotada pelo Escóforo na meia-direita. O Grêmio está melhor em campo, hein? Mais firme no meio-campo. Mais decisão, mais capacidade de penetração no ataque. E está aí encostando perigosamente o time do Flamengo. E está um pouco apavorado com a vantagem e perdeu um pouco o ritmo. Mais uma oportunidade para o time do Rio Grande do Sul, que vai perdendo por 1 a 0. Gol de Nunes para a equipe do Flamengo. E agora, a barreira do Flamengo já está quase que dentro da grande área. Lá vai o lateral-direito, Paulo Roberto. Uma bomba contra a barreira. Conho. Pra viu, então tá bem. Se roscou todo. O Oscar Escóforo constrou bandeira. Bandeira também não viu. E agora ele deu mal. Errou de novo. A bola saiu. Foi tiro de meta para o Flamengo. Ele não deu. Está perturbado aos correntes. E se eu conheço bem ele, vou te falar. Se cair um cara do Grêmio dentro da área, ele vai dar pênalti. Concordo totalmente com o tio, Joran. A bola tinha saído. O Oscar faz tudo errado aqui no Olímpico. Aí a cobrança de falta para a equipe do Grêmio Porto Alegre. Que vai perdendo por 1 a 0. Vai tirar o Nunes. Quita. Estorou. Leandro. Falta. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Um abraço de falta para a equipe do Flamengo. Na primeira bola que sair pela linha de lado, nós vamos ter uma notícia aí com o Berto Filho, de máxima urgência, que vem diretamente de longe. Está aí a falta. Partida paralisada. Perto Filho. Com a informação do plantão do Jornal Nacional, permanece em Porto Alegre 1 a 0 para a equipe do Flamengo. Lá vai Wilson Cadeiro. Deleon. Viu bem, o lateral esquerdo, Paulo César. A bola bateu no Figueiredo. Leandro. A jogada de coragem. Faúl. Esquerda para melhorar a objetividade ofensiva. Agora, é claro, o game está melhor, merece até um empate. Mas o Flamengo, a qualquer momento, que o contra-ataque, com o talento do Zico, com o Porto Alegre 1 do Nunes, pode fazer o segundo e no final junto. O Zico, vai para Lico. A bola desviada para o lateral esquerdo, o Paulo César, proporcionando ao time do Flamengo o arremesso lateral. Lá vai Leandro. No banco de reservas do Grêmio, o técnico Enio Andrade pede para que os seus laterais avancem com constância, principalmente o Paulo César. Leleon. Baltasar procurando o jogo no ciclo central. Wilson Cadei. Paulo Roberto. Ganhou de Nunes. Paulo Isidoro na grande área, Paulo Roberto para Baltasar. Grande lance seria. Quem cortou foi o Andrade. Júnior perdeu. Paulo Roberto. Que disposição, que vontade tem o lateral. Até exagera. Tita. Para Nunes. Sai na velocidade juntamente com Batista. Wilson Cadei. De León. Partida. Jogada com muita vontade, ficando mais franca. Enquanto que a equipe do Grêmio está aí com o Tonho. Evitou a saída, diz o Romualdo. Renato. Ele, Júnior. Fez o break. Renato. Cruzou. Bola de curva. Passou a frente de Raul. Também não saiu desse lado. Paulo Isidoro. Vai para a fita sobre Leandro. com a ponta da chuteira, cedeu o escanteio. Dezoito minutos de segundo tempo aqui em Porto Alegre. Um para o Flamengo, zero para o Grêmio. aqui é o Tonho, Andrade, Paulo César, Wilson Cadei. Paulo César, Leandro. O Grêmio praticamente já na base do desespero. Olha o Nunes. Zico e Nunes, descida látima para o Flamengo. Lá vai Zico. Para Nunes, Wilson Cadei na cobertura. Nunes já estava impedido. Mundial 82, todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Virou, Wilson Cadei. Paulo Roberto. Raul. Centroavante, Baltasar apenas observado, Raul. De Leão. Batista. Curou. Adilho. Nunes. Neumar. Liga rapidamente Leão. Gilson Cadei. O Grêmio precisando do gol de empate nesta final do Campeonato Brasileiro. O Flamengo se mantendo. Está em vantagem, é claro, de Leão. Figueiredo. Leandro. Falta. Foi falta, Oscar Escoffro. É, eu estou impressionado, não só com a incompetência do juiz, mas principalmente, ainda bem, com a grande exibição que o Andrade dá. Um jogador presente em todas as ações ofensivas do Grêmio, da maior importância para o zero do marcador do Flamengo. Quando o Enio Andrade manda aquecer o centroavante, o Paulinho. E o São Tadei. Mais uma tentativa do Grêmio. Paulo Zidoro. Paulo Roberto. Daltanhar. Bonito lance. Paulo Zidoro. Pelas pontas, Renato. Saiu o cruzamento. É bom, Baltazar. Olha a chance. Não! Mais uma vez, a chance esteve nos pés de Baltazar. Que coisa. Ele não chutou, né? Ele atrasou para o goleiro. Uma coisa impressionante. E agora vai entrar o Paulinho. Paulinho jogou no Vasco, jogou no Piaçicaba, jogou na Ponte Preta, jogou no Palmeiras. Paulinho. Paulinho, em centro, é o lugar de quem? Bota azar. Com que instruções? Tentou um gol. É aquela instrução que o Enio deu. Chuta forte, violento, rasteiro no canto que o goleiro não tiver, né? O Enio deu, mais ou menos, em cinco minutos de instruções para ele. Paulinho de Doro. Leva o Grêmio para o campo de ataque Baltazar. Fala grandeada, talvez na última jogada de Baltazar. O Júnior. De novo. Aliás, vou te falar uma coisa, hein? O Tele que deve estar cuidando do netinho dele hoje, nasceu antes o neto dele, filho do René. Se ele tiver que convocar entre o Batista e o Adilho e o Vitor, sem dúvida nenhuma, ele tem que convocar o Andrade, né? Ô, Juarez, por essa partida eu concordo com você, mas eu tenho a impressão que ele vai se entrenar pelo Batista, pelo maior aproveitamento tático dele. Baltazar não quis falar com ninguém, hein? Não, foi a insegurança do Grêmio que não deixou ele falar. É, mas ele deve estar aborrecido mesmo, a torcida está muito irritada com o Baltazar. Ele jogou mal, perdeu o gol, mas a verdade é que o esquema também não a favoreceu. Paulo Zidoro. Paulinho estava lá na posição de impedimento. Paulo Zidoro prendeu, quando abriu com o Renato, o Júnior chegou. Esse Paulinho é um jogador centroavante que vai realmente para a área, até meio temperamental, chuta bem de esquerda, cai bem para o lado esquerdo aqui. É muito impetuoso. Agora bate um pouco de pino também, é o Nunes, né? O arremesso lateral é para a equipe do Grêmio. Paulo Zidoro. E o cidadão esperou. Paulinho saiu para receber. Paulinho, Zidoro, vai para a área. Para Paulinho. Paulo Zidoro vai com tudo. Paulo Zidoro foi com tudo. Também é outro jogador que tem raça, né? Ele foi se atirando, tentou fazer de tudo ali. Aí o lance. Já saiu desequilibrado, hein? Já saiu desequilibrado. Conho. Tenta o gol de empate, o Grêmio. Viu, Sampadei. Flamengo se fecha ali. O Leandro fora de campo, sentindo o tornozelo esquerdo. Tenta. Lico. Zico. Nilmar. Vinte e quatro minutos, segundo tempo, na velocidade, ganhou o Cruzomal. Cruzomal. Doutor Célio Coteca faz sinal que a Paulo Célio Acastegiane substituiu o Leandro. E vai entrar o número 13 no Flamengo, Antunes. É, vamos ver se o garoto vai aguentar aí o rojão de uma partida decisiva. Agora eu sei que o Grêmio com um pouco mais de preparo físico, disposição do Flamengo nesse momento do jogo. Algum jogador do Flamengo já dando sinais de um certo contato. Agora o Flamengo tem muito talento para desequilibrar e falta o Grêmio, principalmente o Flamengo da área, aquele toque de habilidade para fazer o gol. O jogador Antunes é muito querido pelos seus companheiros no Flamengo e é uma razão especial. É porque ele é filho do ex-ropeiro Ferrugem que faleceu no ano passado. Bola do Grêmio. Isidoro. Já ganhou do Andrade. Wilson Cadei. Deleon. Para Paulo Isidoro, passou por ela. No banco do Flamengo, o jogador Vitor, número 14, já está se aquecendo. Sabe quem é que ele vai tirar, né? Você vai tirar o Andrade? Não, vai tirar o Lipo, né? Primeiro que sai é o Ponta. Já está perto da beirada, já vai embora, lógico. Nunes. Tita. Paulo Isidoro insistiu. Ganhou para a equipe do Grêmio. Renato. Paulo Isidoro. Lançamento para a área, para Tonho. Ajeitou, Paulinho. Olha o Wilson Cadei. Andrade. Andrade. Com que categoria ele cortou? Olha o contra-ataque do Flamengo. Zico impedido. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Vinte e seis minutos para o segundo tempo aqui em Porto Alegre. Um a zero para o Flamengo. O Grêmio vai para frente como sempre. De Leon. Boa bola para Tonho. Não conseguiu o domínio. O Figueiredo está jogando ali lateral. Antunes. Começou bem o Antunes, né? Falta cometida por De Leon. É, pelo menos correndo, porque alguns jogadores do Flamengo estão imparados no campo. Falta, Gita, Nilmar, De Leon, Wilson Cadei, Paulo Ridoro, Andrade à sua frente. lançamento de Paulo Zidoro é bom, remeto pela ponta direita Júnior fechou, tirou espaço do jogador do Grêmio Romualdo deu o arremesso para o Flamengo Andrade, Paulo Zidoro vai conversar com o Romualdo já vai arrumar uma expulsão Paulo Zidoro Paulo Zidoro Júnior Batista Apetou Oscar Stoufari Falta favorece a equipe do Flamengo 28 minutos do segundo tempo aqui em Porto Alegre faltando 17 minutos para se conhecer o campeão brasileiro da temporada de 1982 E o técnico Enio Andrade vai mexer novamente Desta vez quem vai entrar é o ponto esquerda Odair Lico Adilho Andrade Vai para Antunes Tonho Leão Viu São Cadeiro Amorceceu para Antunes O Zé Cisaragão parece que inverteu agora Os banderinha estão trocando Jesus com Genésio, mas não tem a menor dúvida Quem vai sair é o ponto esquerda Tonho Dobrou o remesso do Paulo Cesar De Leão Milmar ganhou do Paulo Roberto aí vai Tito tá pedindo a falta o Tito ganhou vantagem Adilho a primeira falta foi no Tito foi uma falta clara quando o Flamengo levou vantagem ele deixou seguir Flamengo perdeu o lance ele matou a falta clara no Tito e violento que mereceria o cartão amarelo mas o escopero realmente não dá né Mundial 82 todos em ação torcendo por um Brasil campeão vai alteração aqui para o grande até que o filho de Andrade lembrou-se que o Odair no banco né talvez seja tarde vai nascer o Odair para abrir o jogo tentar e principalmente para explorar a entrada do Antunes possivelmente um garoto inexperiente ó o levantou o Figueiredo a pista o Figueiredo o lipo e outro lado não tem ninguém no Flamengo Passada que é longo para o copo de ataque do Grêmio. Paulinho. Derrubado. Batista. Paulinho. Boa bola para o Bahia e o Vazinho bateu. Para fora. Odair de frente para o gol. Tocando por cima. O que eu dizia a pouco? Falta talento para o time do Grêmio na hora da conclusão. A jogada foi toda bem executada. O Odair frio e tal perdeu. Mas estava muito bem colocado e fazendo, né, Juarez? A função do ponto ofensivo ali para receber o passe e tentar o gol. Mas eu estou falando com o impedimento. O impedimento é como nós chamamos lá na minha terra, perigo de gol. 31 minutos do segundo tempo. 14 para terminar aqui em Porto Alegre. Vitor vai entrar no time do Flamengo. E quem vai sair é o centroavante Nunes. Vai se fechar ainda mais o Flamengo. Levantou o Nilmar. Mundial 82. Todos em ação torcendo por um Brasil campeão. Paralizou a partida. Os caras cônceram. Olha, pode ser até que dê certo. Que o Flamengo ganhe, faça mais um gol. Mas eu jamais tiraria o Nunes. A não ser que existe um problema físico. Ele prende a zaga do Grêmio e impede as avançadas dos zagueiros. Como até o Juarez Ságeis lembrou há algum tempo. O Lico seria uma opção mais tranquila, mais natural. O Nunes tem a sua importância no ataque do Flamengo. Um jogador que incomoda a barbaridade. O Nunes não é craque, mas incomoda mais do que sapato apertado, viu, Nunes? Dentro da área, é realmente um centroavante muito perigoso. Passa a bola para o Grêmio. Paulo Júdoro. Enfiou o Deleon. O Daí, Antunes, Vitor. Deleon. Vitor. Gustavo Odaí, Adílio. Júnior. Bom lançamento para o Tita. Bom lançamento. Deleon do outro lado, dá uma condição. Lá vai Tita para a grande área. Ganhou o lance. Bateu para o gol. Leão. Pão bom. Escanteio do Flamengo. Não tem muita pressa, não, para o começo do escanteio. O jogador Lico. Daqui a pouco você vai conhecer o campeão brasileiro de 82. Mas amanhã você vai conhecer ainda melhor esse campeão. É só pegar a edição do caderno esportivo colorido de O Globo. Renato. 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 Viu o saltadeio. Viu o saltadeio. Viu o saltadeio. Viu o saltadeio. Batista. Lançamento para o caderno. Como entrou? Raul na saída. Raul na saída dividindo com o Paulinho. Com uma bola aprofundada. Raul entrou para rachar, hein? A bandeira marcava a posição irregular do Paulinho. Fica no terreno o goleiro com o Flamengo. Com essa alteração aí, o Carpegiani cede muito espaço para a pressão do Grêmio nesse final. Embora possa contar com uma esticada aí para o Tito ou para o Zito. É um risco que ele corre. É claro que o bloqueio é reforçado com o Vitor. Mas se o Grêmio chegar ao empate aí no final, isso aí não. É na prorrogação, as coisas poderiam ficar ruins para o Flamengo. É, porque o jogo absolutamente não está decidido, né? Essa saída do Raul, por exemplo, foi muito mais no jogador do Grêmio do que provavelmente na bola. Tanto que ele não pegou a bola. O jogador caiu, foi pela linha de fundo e a bola deve ser reciclada com um tiro de método. Porque impedimento, o estopa não pode dar porque o jogador veio de trás. O Paulinho veio na corrida para pegar a bola. O Raul também aproveita para fazer um pouquinho de cera, né? Porque o ganho não está em cima, o jogo não está decidido, não. É claro, Zareza, agora eu não vi realmente falta do Raul, não. A união está ali dividida e tal, o Paulinho não chegou a tocar na bola. Apenas um momento de grande experiência e de presença do Raul. E quem sabe poderá fazer falta na Copa do Mundo, né? Mundial 82, todos em ação torcendo por um Brasil campeão. É, mas ele deu impedimento, hein? Ele deu impedimento, errou. O Escofaro conversa demais com o jogador. É o juiz diplomata, né? Se ele conversa, não está escrito em lugar nenhum. Agora, Juarez, você acha que o Escofaro hoje errou 38 ou 54 vezes no jogo? Errou muito, está fora de forma física, está sem nenhum reflexo. Não foi um juiz digno nenhum de uma decisão, né? Levantou o Raul. Radílio. Vitor. Lico. Paulo Zidoro. Fica no chão a falta do Grêmio. 36 minutos, 30 segundos do segundo tempo. 1 a 0 para o Flamengo, Wilson Tadei. Renato. O Grêmio tenta de toda forma. Júnior na marcação, Andrade vai lá também. Saiu cruzamento para Paulinho. Batou com muita força, com muita força, errado. Tiro de meta para o Flamengo. 38. Torcida do Flamengo aqui no estádio Olímpico, já comemorando o título de campeão brasileiro. Faltam sete minutos para terminar. Você vê como são as coisas. No Maracanã, o Grêmio foi taxado pelos quatro jogadores do Flamengo e disse que é um time que só jogou na defesa. Acho que é uma história, é a mestra da vida, né? Nessa decisão, o Flamengo fez o gol no primeiro tempo e só defendeu no segundo tempo. Sem mais nada, recuou, mas jogando na defesa é garantido, que é um esquema do jogo, tem que ser respeitado. Lico. Paulo César. O Aragão marcou o arremesso para o time do Grêmio. Se pelo lado o Flamengo merece o título, se for conquistado, o marcador não me parece que eu vim justo nesses 90 minutos. O Grêmio, pelo menos, mereceria um impacto, até porque houve uma bola que entrou. De Leão. Lá para a grande área. Paulinho vai lá, Figueiredo com ele. Owaldo Arquecílio apontou, o escanteio confirmou. Oscar Escófaro. 39 minutos, ativo Olímpico, 1 a 0 para o Flamengo. O escanteio do Grêmio. Odaí. De Leão. Odaí. Está difícil, Olímpico. De Leão. De um lado para o outro. Todo o time do Grêmio está aí, hein? Claro, sem o Nunes, agora até o Deleão ataca. Paulo César. Wilson Tadei. Antunes. Vai ganhar a bola, Limpa, 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 Lico. Zico no comando. Vai, Lico. Batista. Paulo Jogoro. Paulo Renato. Júnior. Mundial 82, todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. De Leão. De Leão. tita flamengo quer que o tempo passe lógico adílio boa bola para o tita lá vai adílio para grande área fica mais livre pela meia a pauta que é do flamengo o planeta essa vantagem como os jogadores são muito habilidosos quando a bola cai na frente eles prendem a bola para receber a falta é o que fez aí o agora o tita os últimos 4 minutos e 30 segundos aqui no estádio olímpico em porto alegre vai vencendo o flamengo por um a zero bateu o leão lançamento para a direita lá para renato marinho ganhou do marinho eu vou te contar um detalhe se tiver a prorrogação estou para não aguentar correr a prorrogação vai ter que mudar de juiz em julho está apertado viu são padei aí o central mil mar 42 minutos do segundo tempo faltando três para o encerramento talvez do campeonato brasileiro de futebol um para o flamengo para o grêmio porto alegre o torcedor do grêmio acredita até o último instante como torcedor do flamengo acreditou no maracanã no maracanã batista viu são padei o leão na direita na direita jogo consciente paulo roberto na base do chuveirinho o raul saiu bem boa saída do goleiro do flamengo quarenta e três minutos dois para terminar torcedor do flamengo em todo o brasil começa a comemoração do título de campeão brasileiro aqui em porto alegre vitor vai para adílio a sobra de de leon batista 43 minutos 30 segundos 1 e 30 para acabar lançamento de batista longo para paulo de doro voltou e muito bem júnior por lança antunes foi bem na cabeça andrade adílio júnior vai se mandar para o lado esquerdo lançamento para júnior prende a bola equipe do flamengo renato ganhou lança 43 minutos 50 segundos paulo de doro voltou e muito bem júnior por lança voltou e muito bem júnior por lança adílio zico abriu para a tita o time do grêmio parece que já não acredita mais em todo mundo cansado esta altura em qualquer forma paulo roberto dividiu torcedor do grêmio está quase que inconformado o arremesso lateral para o time do flamengo 44 minutos 1 minuto para terminar o jogo em porto alegre o flamengo vai conquistando o título de campeão brasileiro da temporada de 1982 o time campeão do mundo consegue com este 1 a 0 aqui em porto alegre o título de campeão brasileiro ficando o grêmio com o vice se bem que saiu o grêmio 44 minutos e 30 segundos talvez a última chance da partida júnior renato oscar escopero já olhou para o relógio vai renato na base da valentia levou 3 olha o cruzamento para a grande área adílio aparece dominando para a equipe do flamengo lico adílio 45 minutos tempo regulamentar esgotado em porto alegre zico o hênio andrade de pé o banco do grêmio de pé de leon lançamento na esquerda vai para a área paulinho ele com o figueiredo mal se tinha alguma dúvida o torcedor do flamengo agora parece que não tem mais nenhuma olha tudo indica que o flamengo vai ganhar o título legítimo vencer o torre a melhor equipe do futebol brasileiro tem experiência e talento para as decisões hoje também teve um pouco de chance e o grêmio não teve talento para concluir jogadas boas que foram organizadas e nada valeu assim o seu domínio territorial embora né Luciano a bola continue rolando Wilson Tadei já estamos nos descontos aqui em Porto Alegre falta marcou oscar escopero deve ser a última oportunidade do jogo vai sair cartão amarelo para o jogador lico da equipe do flamengo já cobrou o ponteiro esquerdo olha aí para a batista bateu para o gol errado já no desespero de batista com um tiro de meta para a equipe do flamengo o mérito do flamengo sem dúvida nenhuma nessa partida ao longo do campeonato foi o melhor time mas nessa partida principalmente não foi o time brilhante de outras oportunidades mas foi antes de tudo um time consciente soube fazer o gol soube defender o gol campeão brasileiro Flamengo ganhou em Porto Alegre por 1 a 0 amanhã no caderno de esportes um presente do globo para você um pôster colorido do flamengo campeão brasileiro de 1982 e você vai acompanhar agora durante a programação da globo com flecha toda a festa da equipe rubro porto Alegre campeão brasileiro de 1982 ganhando do Grêmio aqui em Porto Alegre por 1 a 0 Mundial 82 todos em ação torcendo por um Brasil campeão aqui em Porto Alegre por 1 a 0 acondeu Popo Alegre por 1 a 0 15 anos o cavalo munipule Amém. 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 Amém.